Fala galera do Redo Sobrio Games, e aí galera, beleza? É galera, parece que esse final de semana foi bem confuso aqui no canal, não é verdade? É galera, e por que isso aconteceu? Por causa desses posts que estão aparecendo aí na tela de vocês, tá? E o que acontece em relação a esses posts, RD? É simples galera, o que acontece? Eu comecei a colocar alguns posts aqui no canal, e nos primeiros posts eu comecei a colocar títulos, tá? E conforme eu fui vendo a reação das pessoas, eu resolvi fazer os próximos posts sem colocar título. E eu percebi uma coisa aqui no BR galera, que é tipo assim, é bem engraçado, né? Eu percebi que pessoas que viram alguns dos posts meus aqui, foram até atrás de youtubers grandes perguntar pra saber se eles faziam ou sabiam de alguma coisa. Teve até alguns aí que foram ignorantes, falaram que não, a Bandai tá focada na primeira parte ainda, não sabemos nada da segunda parte. Der, óbvio, né? É lógico que sim, no aniversário a Bandai colocou um spoiler ali, tá? Teve aquele spoiler do Vegito Blue Roxo, mas é óbvio que nesse Legends Festival, pra quem acompanha o canal, já disse desde o começo a Bandai tá determinada a esconder todos os seus personagens que ela vai revelar nesse novo evento. Tá bom RD, então tá bom, você já falou isso, mas da onde você tirou esse poste? O que que acontece? Vamos lá. Galera, como é feita a relação em teoria? O que que é as teorias? As teorias é quando as pessoas vão pegando determinadas migalhas soltas, tá, pelos desenvolvedores, ou até mesmo pela fascinação do público em desejo a determinado personagem. Eles formam esse consenso e as teorias são formadas. Mas como essa teoria é formada, RD? Ela é formada do nada? Não. Vamos lá. Galera, todo o país tem a sua cultura. Nossa cultura aqui, brasileira, é futebol, novela e assim sucessivamente. No Japão, eles tem várias culturas e uma delas é os animes, os mangás, tá? Eles tem uma cultura muito grande disso. E há determinados programas lá que falam em relação a isso. Animes, jogos, coisas que estão acontecendo nesse universo deles. E o que que acontece? Muitas das teorias, praticamente em relação a mangá e anime, praticamente 99,9% das teorias começam em um determinado lugar no Japão, de uma determinada emissora, de um determinado programa, que eles começam a fazer teorias em determinados segmentos de várias categorias do mundo mangá e anime. Desde jogos, animes e assim vai, tá? Então, o que que acontece? Aí, né? Os youtubers que tem lá, as pessoas que tem lá, os twitters que tem lá, os instagramistas que tem lá, tá? Eu não sei se é assim que fala. Eles começam a pegar essas teorias, tá bom? E a comentar sobre ela, a fazer, entendeu? A tentar montar um esquema sobre ela. As vezes é chamado um dos desenvolvedores ou pessoas dos desenvolvedores para conversar sobre isso. Eles soltam migalhas nesses determinados programas e as teorias vão aumentando e assim vai juntando e crescendo a teoria. Saindo do Japão, o primeiro país a consumir quase sempre é os Estados Unidos e assim vai difamando a teoria por todo o longo do nosso globo. Beleza? O que que acontece? Nós estamos aqui praticamente isolados, né? Somos países de terceiro mundo e praticamente somos aqui, né? Excluídos desse ciclo, tá bom? Tudo que eu disse aqui foi um resumo. O que que acontece? Pra quem acompanha o canal, pra quem já sabe, sabe que eu conheço algumas pessoas lá fora, tá? E sabe que eu tenho tentado buscar, que eu voltei, tá? Agora nesse Legends Festival pra fazer o possível pra ajudar. Eu passei por uma coisa muito ruim de uma pessoa que eu perdi e resolvi voltar aqui pra ajudar vocês no Legends Festival. E eu resolvi buscar o mais fundo possível pra ajudar. Eu sempre peguei essas teorias da maneira que eu expus pra vocês na comunidade. Só que eu nunca expus pra vocês. Eu sempre lia os twitters, as falas, as coisas que me mandavam, as coisas que eram pegas. Lia, fazia teoria e depois colocava no canal. E quase sempre ninguém acredita, né? Só acredita quando acontece. Como foi o caso, quando eu voltei e já tinha falado do Trunkski de bengala, do Goku e Vegeta assistem. Tá bom. Só quando acontece, acredita. Mas o que que é? Vamos lá. Teorias. Lembra-se. Teorias são, como o próprio nome tá dizendo. Nós estamos teorizando. Não é uma certeza que aquilo vai acontecer. Nós estamos pegando as migalhas que são soltas, tá? Como eu expliquei agora no começo do vídeo. Nós as juntamos, fazemos a teoria. E isso é uma coisa ruim? Não. Porque é lógico que a Bandai tá de olho no que tá acontecendo no mundo Legends. O que tá acontecendo no mundo Youtuber, Instagram e Twitter. Legends. Vê a reação dos fãs e na maioria das vezes incrementa para nós os personagens que estão hypados. Porque eles sabem que é o que vai vender. Então o que que acontece? Eu comecei a fazer isso, tá? E a buscar essas coisas e eu soltei na comunidade, tá? Só que o que que acontece? A maioria aqui... Cadê a fonte? Cadê a fonte? Galera, é o seguinte. Eu faço as minhas pesquisas. Eu busco as minhas pesquisas. Eu vou atrás das minhas fontes. Eu faço as minhas... Presta atenção. Teorias. Se você quer acreditar ou não, aí cabe a você. Mas esse canal é focado nisso. E eu tô buscando o mais fundo possível. Lá do nosso paizinho lá, ó. Pequenininho ou gigante. Seja como você quiser pensar. Do nosso JP. Pra trazer pra vocês aqui. Tanto é que os postes e as notícias que eu coloquei pra vocês agora desde o começo do sábado estão sendo divulgadas, começando a ser divulgadas agora pelos americanos, tá? Agora que alguns canais americanos já estão divulgando esses postes que eu já tinha colocado pra vocês, tá bom? Porque repercutiu. Tá começando a repercutir agora. Tá começando a sair do Japão, indo por aquela linha de disseminação americana e espalhar pro mundo, tá? Só que qual que é o problema aqui do nosso querido BR? É que, cara, brasileiro é muito focado somente em número, tá bom? Número. É só número. Se eu tivesse aqui mais de não sei quantos K de inscritos e dissesse assim, ó. A Terra é quadrada e cor-de-rosa. Não, é Terra é quadrada e cor-de-rosa, porque tem um tanto K de inscritos. Se você não tem, já... Esse cara é louco. Esse cara não sabe o que fala. Enfim, é um desabafo meu. Seja como for, galera, o que que quer dizer todos esses postes e todas essas coisas que estão colocadas aí? Ao rumo da semana eu vou dizer passo a passo o que que está acontecendo em repercussão das teorias do que está para vir na segunda parte do Legends Festival. E diferente do que algumas pessoas estão dizendo sim, tá? O Brasil não é nada perante esses caras. Eles nem pensam na gente, tanto é que o jogo nem dublado é, nem legendado, nem nada. A RD, então eles não pensam nem um pouco no BR? Lógico que pensa. Lógico que eles têm os olhos deles virados aqui. Mas sim, tá? Lá pra fora já, principalmente no JP, já começou a repercussão da segunda parte do Legends Festival. Sim, que é o famoso Natal para nós aqui, tá? Então já começou já as teorias, as falas, os momentos, as migalhas soltas pelos desenvolvedores da Bandai em relação ao que pode vir na segunda parte do Legends Festival. E sim, meus amigos, sim, o que está prestes a chegar na segunda parte do Legends Festival vai ofuscar o que foi colocado na primeira parte, tá bom? A primeira parte foi, como eu estou sempre dizendo aqui, a ponta do iceberg que está para vir, tá bom? Então se preparem, tá? Porque outras, outras possibilidades, isso mesmo, no plural, outras possibilidades estão sendo teorizadas. Então lembre-se, o canal RedescubrimGames aqui, o RD, é sobre as teorias que estão rolando para que eu possa trazer para vocês das possíveis coisas que podem vir, tá bom? Esse é o intuito do canal, então fica ligado que essa semana nós vamos ter outras notícias para vocês.